Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Cozinha Típica e a dica de hoje é como fazer doce de leite caseiro sim, aquele doce de leite que você pode rechear torte banoffee ou mesmo colocar naquele pão caseiro quentinho vamos aos ingredientes hoje estarei utilizando duas caixinhas de leite condensado uma latinha de leite condensado, sem o rótulo e um vidro de conserva estaremos utilizando também a panela de pressão elétrica mas antes de começarmos eu peço para vocês se inscrevam no canal ative o sininho das notificações e deixe aquele like que ajuda bastante o canal a continuar crescendo meu muito obrigado por isso primeiramente eu higienizei e tirei o rótulo desse vidro de conserva lavei bem por dentro, inclusive a tampinha e agora eu vou abrir a caixinha de doce de leite e colocar aqui no vidro de conserva as duas, tá? e aí e aí e aí e aí e aí e aí agora sim com o vidro de conserva bem cheinho viram que eu coloquei duas caixinhas de leite condensado aqui dentro cada caixinha tem 395 gramas e eu também vou fazer simultaneamente com essa latinha aqui, tá? de leite condensado vou fazer os dois métodos simultâneos aí para a gente acompanhar esse aqui do vidro de conserva que eu mais recomendo por quê? porque ele não tem tanta toxina, né? ele só tem o próprio vidro aqui que o vidro libera bem pouca toxina, né? e olha só, eu aproveitei para abrir aqui uma caixinha de leite condensado e olha só o que tem aqui, né? temos várias camadas aqui, né? papel alumínio deve ter uma película de resina aqui que eu não tenho contato com o leite condensado para não oxidar, né? tudo isso na hora de ferver aqui na panela de pressão com certeza vai liberar alguma coisa não é recomendado nem pelo fabricante, se não me engano esse modelo aí esse aqui da vidro de conserva é a primeira vez que eu faço esse aqui também é a primeira vez esse aqui eu peguei na dica ali eu peguei uma colega minha no workshop que eu participei aí de quatro dias semana passada de confeitaria clássica eu vou fazer os dois métodos, tá? esse método aqui eu vou utilizar a panela de pressão comum e esse aqui nessa panela de pressão elétrica já já eu mostro para vocês como que eu vou fazer isso aí, tá? chega mais! na panela de pressão elétrica eu estarei colocando a latinha de leite condensado desta forma aqui deitada não coloque assim, tá? eu vou colocar dessa forma deitada e cobrindo ela de água primeiramente eu vou colocar 500ml agora mais 500ml aí deu mais ou menos 2,5 litros de água, tá? e agora o que que eu vou fazer? vou fechar viram que a latinha eu coloquei aqui na panela de pressão elétrica deitada, imersa em água foi 2,5 litros de água, tá? eu vou deixar por 40 minutos conforme a programação dela daqui a pouco a gente já vai abrir e aqui o vidro de conserva eu vou colocar na panela de pressão comum a gás por 45 minutos, tá? 5 minutos de diferença dessa aqui pra essa pra gente ver até a coloração como vai ficar agora eu vou colocar aqui dentro dessa panela de pressão e já vou ligar o foco aí no caso do vidro de conserva eu vou envolver em 2 panos de prato pra não correr o risco de quebrar e com as duas panelas funcionando essa aqui ligada e a outra no fogo assim que pegar pressão essa aqui como tem um timer vai desligar sozinho por 40 minutos e aquela que está no fogo eu vou deixar por 45 minutos assim que pegar pressão já volto com vocês enquanto isso eu vou fazer aquele cafezinho acabou de dar tempo aqui na panela de pressão elétrica na panela comum ela demorou um pouquinho mais pra pegar pressão porque ela tem um volume de água um pouquinho maior devido ao tamanho da conserva então agora eu vou tirar a pressão aqui da panela vou deixar esfriar bem por 30 minutos uma horinha assim que estiver bem friozinho daí eu vou abrir a latinha pra gente ver a coloração e como é que está o doce de leite tá cuida pra não abrir antes pra não respingar e você não se machucar e agora eu vou deixar a latinha esfriar em temperatura ambiente assim que ela estiver bem fria nós vamos abrir pra ver como é que ficou dentro e aí se passaram 45 minutos que eu coloquei na pressão ali no fogo e agora eu já tirei a pressão dela vamos ver como é que ficou e olha só doce de leite caseiro vamos ver como é que ficou aqui ó cuida que tá bem quente essa água né então muito cuidado nessa hora deixa eu pegar aqui com um paninho aqui um paninho velho mesmo tá bem quente cuidado e já no outro dia como tivemos uma queda de temperatura bem brusca eu estou com outro look e mais friozinho né agora sim eu vou abrir aqui a lata porque esse vidro aqui já foi aberto e o pessoal já comeu praticamente metade olha só show de bola né agora eu vou abrir essa lata aqui bem pertinho pra gente ver como é que ficou se teve diferença de coloração ops olha só olha só como é que ficou a coloração desse aqui olhando assim particularmente eu não vi diferença em coloração dos dois tá aqui tá praticamente bem parecido mesmo na verdade eu acho que esse aqui tá um pouquinho mais escuro mesmo tá eu já preparei aqui um pãozinho e um cafezinho que eu vou colocar aqui lembrando que esse aqui é o de caixinha e esse de lata obviamente vamos ver se tem diferença no sabor dos dois se consigo né dizer pra vocês isso tá bom então vou preparar aqui uma colher desse aqui então eu coloquei aqui um do ladinho do outro lembrando que esse aqui né pra gente se basear aqui ó é o de latinha olha a coloração esse aqui ficou 40 minutos na pressão e esse aqui é o da conserva que ficou 45 minutos na pressão então praticamente ele não tem diferença na cor né talvez 5 minutinhos né não chegou o tempo suficiente pra ele dar diferença na cor assim tá e também lembrando que esse aqui são processos diferentes né esse do vidro de conserva é o de caixinha né e esse aqui o de latinha talvez por isso também não tenha dado diferença agora eu vou ver no sabor tá vou colocar ali no pão pra mim ver deixa eu tirar aqui e passar aqui nessa metade aqui agora nessa outra metade eu vou passar esse aqui que é o de conserva que é o de caixinha né deixa eu ver aqui então já vimos que em termos de coloração os dois estão bem parecidos né levemente clarinho aqui o de latinha que ficou um pouco menos na pressão e agora eu vou degustar vou pegar um pedacinho aqui desse de latinha ficou muito bom mesmo agora eu vou provar o de conserva né que foram os de caixinha e em termos de sabor os dois estão bem próximos pessoal muito legal vale a pena fazer na sua casa né lembrando que eu já utilizei o doce de leite aqui na torta banoffee dá uma olhadinha no card aqui em cima que ficou bem deliciosa tá e as próximas com certeza estarei fazendo no doce de leite e eu particularmente vou dar preferência para produzir esse aqui na conserva e esse aqui na latinha porque esse aqui talvez libere toxinas durante o cozimento né aqui a proteção da lata interna para o produto não entrar em contato com o metal né então isso ali talvez prejudique aqui na composição aqui do doce de leite tá lembra que quando a gente vê latinhas dessas amassadas do mercado o próprio mercado disse para não pegá-las e descartá-las né porque pode ter rompido aqui aquela vedação interna para o produto não entrar em contato com a lata tá bom então pessoal meu muito obrigado para quem chegou até aqui se inscreva no canal se você ainda não é inscrito ative o sininho das notificações e deixe aquele like que ajuda bastante o nosso canal a continuar crescendo meu muito obrigado por isso aquele abraço e até o próximo vídeo tchau 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 tchau